Já não vejo mais futuro pra nós dois Já não penso mais em voltar Separe o que é meu, que eu busco depois Agora é todo seu, esse lar Vou para um lugar onde os meus olhos não encontrem os seus Meu bem, seus bens são seus E os meus eu vou levar O nosso revento, por favor, não tente disputar De quinze em quinze eu venho visitar O tempo põe as coisas no lugar Hoje não é mais segredo Que essa marca em meu dedo O tempo vai levar E se eu te encontrar Com outro alguém, tudo bem, vamos lá Hoje não é mais segredo E essa marca em meu dedo O tempo vai levar E se eu te encontrar Com outro alguém, tudo bem, vamos lá Já não vejo mais futuro pra nós dois Já não penso mais em voltar Separe o que é meu, que eu busco depois Agora é todo seu, esse lar Vou para um lugar onde os meus olhos não encontrem os seus Meu bem, seus bens são seus E os meus eu vou levar O nosso revento, por favor, não tente disputar De quinze em quinze eu venho visitar O tempo põe as coisas no lugar Hoje não é mais segredo E essa marca em meu dedo O tempo vai levar E se eu te encontrar Com outro alguém, tudo bem, vamos lá Hoje não é mais segredo Hoje não é mais segredo E essa marca em meu dedo O tempo vai levar E se eu te encontrar Com outro alguém, tudo bem, vamos lá Hoje não é mais segredo Hoje não é mais segredo E essa marca em meu dedo O tempo vai levar E se eu te encontrar Com outro alguém, tudo bem, vamos lá Já não vejo mais futuro pra nós dois Hoje não é mais 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 Hoje não é mais